Olá meus amigos de Rio Branco, do nosso querido estado do Acre, estamos aqui com o nosso governador da Paraíba, o engenheiro João, engenheiro mesmo, pelo tudo que ele contou pra gente aqui, do que ele fez nesse estado de 2019 pra cá, realmente teria que ser um engenheiro, um engenheiro da vida, um engenheiro do ambiente, um engenheiro que pensa realmente no ser humano. Então, eles têm aqui uma tecnologia da informação bastante avançada na gestão pública, e nós viemos aqui pedir socorro a ele, porque Rio Branco precisa disso também. Aí está aqui com a gente o Cid, que é o secretário, está aqui também o Mac, está aí atrás da câmera fazendo a filmagem, e a gente veio pedir socorro. E graças a Deus que foi estendida a mão, nós voltamos para o Acre, eu e o Cid agora, mas a equipe permanece aqui pra poder receber as informações necessárias, pra que a gente possa também fazer de Rio Branco uma cidade ligada à tecnologia da informação. Nós precisamos melhorar muito a relação entre nós, o poder público, de Rio Branco, com o nosso usuário, com aqueles que pagam, nos pagam. Então, isso é muito importante, a transparência, é muito importante que a gente facilite a vida do cidadão, pra que ele possa ter uma vida bem melhor, pagando seus impostos direitinho, mas estabelecendo uma boa relação com o poder público. Então, muito obrigado, governador, de coração, viu? Um abraço. Primeiro, dizer que foi um prazer receber o prefeito Sebastião, com toda a sua equipe, pra tratar de uma coisa que é fundamental, qualidade de vida, relação institucional entre poder público e população, facilitar a vida do cidadão. Então, aqui nós investimos muito na área de tecnologia, temos um programa chamado Governo Digital, em que permite que mais de 100 serviços estejam à disposição, através da internet, fazendo com que o cidadão não precise se deslocar até um órgão público, pra resolver os seus problemas. Essa troca de experiência que nós queremos aqui, fazer nesse momento, através da estrutura de um termo de protocolo, entre a nossa companhia de dados, processamento de dados, a Codata, e a Prefeitura de Rio Branco, vai nessa direção. O que for possível, e o que estiver disponível, estaremos ajudando e colaborando. E, evidentemente, aprendendo muito também com a Prefeitura de Rio Branco. Então, a todos vocês, um abraço. E eu tenho certeza que, pelo menos pela intenção, um dia ainda vou visitar Rio Branco. Um abraço. Estaremos lá, espera. Muito obrigado, de coração. Tchau, tchau. 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 Tchau.